Eu sei que os sonhos são pra sempre Eu sei, aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar Ah, sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei Boa noite Senhores, amigos, irmãos, parentes E todas as pessoas que estão presentes aqui Dona Lucinda está recebendo todos com carinho E ela, neste momento Adem a sua saudade Eu vou correndo atrás Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra é encontrar a minha paz Mas eu vou tentar Ah, sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Antes de ser bisavó Ela foi avó Trabalhou, plantou e educou Foi mãe e guerreira Cresceu, viveu e aprendeu Como filha e mulher Lucinda, mulher Essa palavra Bem colocada Neste poema Diz muito da vida Da Dona Lucinda Novo em desse livro Que não por acaso Deus e o universo Nos presenteou como mãe E para hoje Estamos aqui reunidos E homenageá-la No seu 90º aniversário Com todo o amor E carinho que cabe Dentro de nós Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir De levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Legenda por Sônia Ruberti